Pois não, agora o deputado Arnaldo Jorginho. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados e deputadas, pessoas que nos assistem nos veículos de comunicação da Casa, eu queria fazer alguns registros, Sr. Presidente, inicialmente. Primeiro, registrar hoje, no domingo próximo passado, no caso ontem, dia 6, completaram-se 27 anos do assassinato do deputado estadual no meu estado, pelo PSB, à época, João Carlos Batista. O deputado Batista, como era conhecido, advogado, filho de camponeses sem terra, foi para Paragominas em busca de uma vida melhor, os seus pais, e lá, depois de chegar a uma faculdade, uma universidade, se tornou líder estudantil, depois advogado, militante, defensor dos desvalidos, dos excluídos, e foi assassinado em pleno dia 6 de dezembro de 1988, saindo da Assembleia, onde, inclusive, dizia que estava sendo ameaçado de morte. E foi para sua casa, com a sua esposa e suas duas filhas, e foi assassinada na entrada da sua casa por pistoleiros, e, lamentavelmente, os pistoleiros foram identificados, mas até hoje, quase 30 anos depois, o crime não foi elucidado do ponto de vista dos mandantes. Essa é uma triste página ainda registrada hoje no estado do Pará, quando a Comissão Pastoral da Terra, CPT, registra, de 1985 até 2013, mais de 645 mortes de encomenda, cujas vítimas foram advogados, políticos, religiosos, sindicalistas, militantes dos direitos humanos, que são abatidos pela bala do latifúndio, pela bala da impunidade, pela bala da corrupção, pela bala do desmando, da ausência de Estado, da ausência de regulação naquilo que diz respeito e que ameaça o bem jurídico maior, que é a vida humana. Portanto, eu queria deixar esse registro, lamentando a impunidade que ainda graça hoje no estado do Pará, e outros estados também, e registraram o assassinato à morte em 88 do João Carlos Batista, pessoa que eu conheci, iniciei minha militância política junto com o deputado Batista, e quero lamentar profundamente este episódio ocorrido. Segundo registro. Eu queria registrar que, no último dia 22, e aproveitar aqui a presença do deputado Marum, foi comemorado os 72 anos da independência do Líbano. Esses mais de 8 milhões de libaneses que têm a maior população do planeta no Brasil, mais inclusive do que no próprio Líbano, que são cerca de 3 milhões, 3 milhões e meio, e essas pessoas que vieram aqui construir a cidadania brasileira, construir o Estado brasileiro, são quase 10% de deputados e senadores, deputados e que são hoje originários de famílias libanesas que hoje enriquecem a nossa cultura, a nossa economia, a nossa vida cotidiana no Brasil. Portanto, as nossas homenagens, eu que sou filho, com muito orgulho, de uma família libanesa que veio do Líbano depois da guerra para cá, tentar aventurar no Brasil, e que ajudou, sem dúvida alguma, a construir a nossa sociedade brasileira. E, por fim, senhor presidente, senhoras e senhores, eu queria comentar sobre a situação do impeachment, que hoje, este final de semana, as negociações, as manifestações, ainda em construção. Dizer a posição do PPS, tirada no último sábado, no seu Diretório Nacional, nós não entendemos que o impeachment seja golpe, ao contrário, o impeachment é previsto na Carta Constitucional, já foi aplicado duas vezes na história brasileira, inclusive afastando um presidente, que foi o presidente Fernando Collor de Melo, portanto, não é algo estranho ao ordenamento jurídico. Pelo contrário, já foi, inclusive, aplicado. Segundo, o Partido dos Trabalhadores não tem nenhuma autoridade em questionar e colocar como golpe, haja visto que, ao longo dessa história democrática, quase 30 vezes foi pedido por membros do Partido dos Trabalhadores, contra Itamar, contra Fernando Henrique, contra Sarney, contra todos, praticamente, por qualquer razão. Então, isto não pode ser visto como golpe, como quebra de ruptura institucional. Segundo, o artigo 85, inciso 5º e 6º da Constituição Brasileira, diz que é responsabilidade os crimes de probidade, de improbidade administrativa e de agressão à lei orçamentária. As pedaladas, seis decretos que, evidentemente, se enquadram neste conceito do crime de responsabilidade orçamentária em que a presidência, dolosamente, sabia que não tinha recursos e, mesmo sem autorização do Congresso, como diz a Constituição, que todos nós juramos cumprir obediência, praticou sem. Essa história de dizer que nós temos ouvido, e isso é uma pegadinha, dizer que não há dolo de improbidade pessoal, a Constituição não trata disso. A Constituição trata dos crimes de responsabilidade. Estão lá no artigo 85. E todos aqueles que ferirem com a responsabilidade administrativa que têm, aqueles dispositivos, evidentemente, que estão passíveis de serem enquadrados, como manda a regra do jogo, e ninguém, no Estado democrático de direito, ninguém é dado autorização de romper com aquilo que está consagrado no nosso ordenamento jurídico. Alguém diz assim, e eu já ouvi, inclusive, o ex-ministro Ciro Gomes, pessoa com quem eu respeito, ah, mas o presidente, vice-presidente Michel Temer também praticou. Se ficar caracterizado que o vice-presidente cometeu pedalada, peça o impeachment do vice-presidente, como nós temos que afastar o presidente da casa, o senhor Eduardo Cunha. Ah, mas a Dilma não é Eduardo Cunha. Nós estamos saturados, a sociedade dos dois. Tem que tirar Dilma, tem que tirar Eduardo, tem que tirar o presidente da casa que já está denunciado do Senado da República e, se for o caso, no caso do vice-presidente da República, a sociedade não aceita, a sociedade está intolerante, felizmente, com o problema do combate à corrupção. Estão aí as pesquisas, data folha, semana retrasada. O primeiro item na preocupação da sociedade brasileira não é mais a segurança, não é mais a saúde, não é mais a educação. É o problema da corrupção. Felizmente, o povo brasileiro começa a entender que corrupção mata, que corrupção desqualifica o processo de cidadania, que corrupção desfalca as políticas públicas universais de qualidade para a maioria dos homens e mulheres brasileiras. Portanto, eu acho que nós... Agora, deputado... A CIDADE NO BRASIL